Anunciaram e garantiram Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de me aproveitar Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia Dancei um samba em traje de maior, e o tal do mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso, nesta noite lá no morro não se fez batucada Chamei um gajo com quem não me dava E perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora soube que o gajo anda Dizendo coisa que não se passou Vai ter barulho, vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Tchau Ah!